Fala galera, beleza? Pra quem não conhece, nós somos o Stuffy Art. A gente tá participando pela segunda vez consecutiva aqui do InstaRio, né? Agora no ano de 2021. Estamos muito felizes aí de estar aqui de novo com vocês. E pra quem não conhece, a gente é DJ e produtor de música eletrônica do gênero de Tech House. E a gente já tocou em diversos clubes e festivais aqui do país, enormes. Diversos paralelos, Green Valley, El Fortin, Soul Vision e tal. Nos melhores eventos de música eletrônica a gente já teve presente aí. E hoje a gente vai estar mostrando pra vocês um pouco aí do nosso trabalho e um pouco da produção musical em si. Vamos estar mostrando programa, execução, criação, plugins, tudo aí. Vai ser bem interessante essa uma hora aqui com a gente hoje. A gente basicamente vai desconstruir uma track que ainda não lançou, né? Mas já testamos ela algumas vezes e tal. Mas em breve ela vai sair aí, acho que nos próximos anos aí com certeza. A gente vai estar mostrando o passo a passo dela então. Antes de tudo, a gente vai mostrar agora a track em si pra vocês ouvirem ela, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 Ou é algum vocal que a gente já pesquisou e deixou ali na manga. Ou é algum sample de algum instrumento, alguma coisa. A gente sampleia e começa a partir daí. Basicamente a gente começa assim, sempre. Aí a gente parte pra bateria, né? Que o Fernando vai falar aqui. Tendo esse tema em mão, já fica tudo mais fácil pra você começar a desenvolver a ideia da sua música. E nesse caso dessa música, a gente já tinha esse vocal aqui no caso. Vou pôr o vocal aqui sozinho pra rolar. E aqui ele já tá com efeito. A gente gosta bastante desses vocais falados que pro Tech House fica... O Tech House fica muito bom o vocal falado mesmo. E através desse vocal a gente já tinha a nota do som, né? E nesse som a gente tava com a ideia de fazer um som com o synth principal sendo uma percursão. Essa era a ideia principal do som. Então um vocal falado com o synth principal sendo uma percursão. Que no caso é essa percursão aqui, né? Que a gente usou como synth principal. Um synth bem pista. Um synth mais pista. A gente fez ele uma hora descendo o pitch, outra hora subindo o pitch. Desenhado mesmo na mão. Ficou bom junto com o som. E através desses dois temas principais a gente começa a montar a nossa bateria, né? No caso a bateria inteira. Eu vou botar ela aqui pra rolar. A gente gosta de começar a música com um loop de 30 segundos só. E a gente fica nesse loop até ele ficar cheio já completo com tudo que a música pode ter. E aí só depois disso a gente começa a esticar a música no caso. Então a bateria no caso é essa. Então é isso. Agora eu vou ligando uma por uma aqui junto com o kick pra gente ir vendo como que a bateria vai se preenchendo no caso, né? Vamos falando de um por um aqui. Então esse é o kick. Ele já tá no tom do vocal, tá? Eu não vou entrar nesse assunto de tons, que já é outro assunto de teoria musical. A gente quer ser mais objetivo aqui em produção mesmo. Mas vale a dica aí que se você pegar um kick já no tom do vocal ou do timbre que você tá usando aí já vai ficar muito melhor. Com certeza. Então... Primeiro aqui, um snare. Simples. Um outro snare mais caixa, mais baixo junto com ele. Então só aqui já temos três snares de timbre diferente, né? E eles juntos dá esse timbre mais cheio, mais... A gente sempre gosta de usar três ou mais snares aí junto. Hats também, que eles dão uma preenchida maior assim em tudo. Aqui é a mixagem dele, o volume você decide no seu ouvido qual que você quer deixar cada um. A gente gosta muito de usar um envelope aqui, porque a gente tira um pouco do ataque. Dá pra mexer no release, dá pra aumentar um pouco o output com o ataque um pouco menos. Ele abre um pouco mais o snare sem tirar ele do centro. É muito interessante. Aqui eu tenho esse snare aqui. Que ele faz... Ele faz exatamente a hora que acaba a perk. Então ele junto com a perk dá esse... Entendeu? Então a hora que a perk acaba, ele faz ele em cima. Isso no som ficou bom também. Aqui eu tenho mais um snare aqui. Vou mutar o synth agora. Um loop básico. Mais um snare aqui, então já temos quatro snare. Esse hatch aqui, ele só faz uma vez a cada quatro hatches. Aqui tem um open. Também tá fazendo só essa uma vez a cada quatro. Então aqui ó, tá toda a bateria. A gente gosta de agrupar a bateria no mixer. A gente manda tudo pra um canal só. Que aí aqui no projeto a gente consegue fazer uma automação nesse canal. E nos breaks a gente consegue filtrar um pouco toda a bateria de uma vez. Depois ir subindo ela toda de uma vez de novo. Que a gente vai tá mostrando lá no break principal. Fazer efeito na ela inteira também. Dá pra botar efeito na ela inteira. Fazer um corte de frequência na ela inteira. Então a bateria é isso. A gente trabalha primeiro, deixa a bateria bem cheia. Pra depois a gente pensar no bass. Então aqui nós já temos o tema. Já temos o vocal. A bateria cheia. Já temos um kick que tá no mesmo tom do vocal. E aí a gente vai entrar no bass, né? No bass aqui nesse caso. O bass no caso é esse. A gente só usou um plugin mesmo. Que é o Massive. A gente usa muito o Massive pra fazer baixo. Muito mesmo. Então no caso o bass é esse. Aí com a bateria. Vou botar só a bateria. Então aí você já temos uma base do som meio que pronta já. Nesses 30 segundos de início da música. Você já consegue determinar onde você vai usar as coisas no break. O que você vai deixar pra aparecer mais pro meio do som. O que vai aparecer mais no começo. O que vai aparecer do início ao fim que não vai sumir nunca. E através disso você já consegue ir visualizando a sua track montada já. Entendeu? Você tem que ficar trabalhando nesses 30 segundos um bom tempo até ele ficar cheio. Mas também não muito cheio. Porque no Tech House o menos é mais, né? Nesse caso. Não é uma track. Só mais loopado, né? Não é uma track tão cheia, né? Mais hipnótico. E... Então assim, a track já tá bem caminhada. Só depois que pensa em esticar. Trabalha muito tempo mesmo ali no loop. É. Aí agora o Felipe vai tá mostrando pra vocês o macete que a gente faz no kick, no bass. Pra um não embolar com o outro. E é muito bom esse truque. Bom, galera. Agora vou mostrar aqui um dos triquezinhos que a gente faz no kick e o bass, né? Pra bater bem limpo assim. Primeiro vou mostrar o kick aqui, né? Ele solado aqui. Com o tratamento já. Vou tirar. Dá pra notar. Brumas, que é a diferença. Dá pra notar aí, né? Uma diferença grande, né? Com o tratamento. Então, a gente usa aqui no kick o Dangerous EQ, Bax EQ, da Plugin Alliance. Um EQ muito bom. E a gente mexe nessa parte aqui, que aqui você escolhe a frequência que você vai dar o ganho. Ou atenuar, né? E aqui você escolhe quanto você dá o ganho. A gente usa o Hybrid V2 também, da Plugin Alliance. A gente só usa ele pra mexer aqui no Stereo Wift, pra ele deixar mono, né? Na verdade, o kick. A gente zera ele aqui pra deixar mono. E o Pro Key. O Pro Key a gente faz um corte aqui bem brusco, né? Que chama o Brick Wall, né? Que é uma parede mesmo. Que faz ali. Mostra onde que é. Aqui, ó. Low Cut Brick Wall. Fica essa parede aqui, bem reta. E aqui a gente gosta de... Esse corte aí é um corte que praticamente não deixa passar nada de frequência de onde está sendo cortado ali. Ali, morre ali. Exato. Aqui no Pro Key, a gente pega a frequência do kick, que é onde tem ali a nota dele, né? Que é a que bate num pico mais alto. E a gente gosta de fazer essa parada dinâmica que o Pro Key 3 tem, que ele oferece, né? Que ele faz na hora que o kick bate, ele faz assim, bem no pico onde a gente escolhe da frequência, né? Você dá o ganho bem na hora que o kick bate. Bate. Ele bate e já cai, né? Aqui que você controla o tanto que sobe, né? Ou aqui, você pode vir na mão também. Também, essa automação pode ser pra baixo também. No caso do kick, a gente quis automar pra cima pra dar esse ganho nessa frequência, né? Nessa frequência chave dele. Já no baixo, a gente faz ao contrário, né? Vou mostrar aqui o baixo. Tratamento. Sem tratamento. Ó, bem ruim. Então, dá pra ver aí, né? A diferença no baixo. O baixo sem tratamento, você nem quer usar ele. Aí é a importância de uma mixagem. Aí a gente usa aqui também o híbride pra deixar, no mesmo esquema, pra deixar mono o baixo, né? A gente usa o baixo aqui também, o Dangerous. No mesmo esquema, a gente escolhe aqui a frequência que a gente quer dar o ganho ou atenuar. E aqui a gente dá o ganho. Aqui a gente tá usando um compressor. O Presswork da U-Re. É muito bom também. Ele tem esse preset aí que é bem massa. A gente altera pouca coisa nele. Ele fica bem bom nos baixos. Alguns baixos ficam bons, alguns baixos não casam tanto. Aqui o Pro Key, né? Igual a gente mostrou lá no Kick, né? Que tava pra cima. Aqui no baixo tá pra baixo, né? Então a gente faz um corte Brick Wall aqui, um low cut Brick Wall, igual a gente fez no Kick. E o Pro Key 3 tem a possibilidade de você escolher aqui, né? Ele se comunica com outro Pro Key que tá em outro instrumento, né? No caso, o do Kick. Que ele vai mostrar exatamente quais frequências do baixo batem junto com as do Kick, né? Ó, vou dar um play aqui pra vocês verem. Ó, já tá selecionado aqui, né? Essa parte vermelha aqui é onde tem mais atrito de frequência entre o baixo e o Kick. Então, o que a gente faz aqui, né? A gente cria um ponto aqui, né? Dinâmico também. E aqui nessa opção que tá Disable Dynamics vai tá Make Dynamic, no caso. Você clica e vai ficar assim, no caso. Aí você escolhe, né? Aonde você quer que desça. No caso, por aqui, ó. Tá vendo? Normalmente a gente deixa no menos três, assim, né? Dá uma boa atenuada pro Kick trabalhar essa hora sozinho. Exato. E aqui a gente consegue também definir o tamanho, né? Dessa banda aí que vai descer, né? No quê? A qualidade dela. A qualidade dela, no caso. E aqui também muda conforme a gente vai escolhendo. A gente gosta de deixar no 48, que deixa bem redondinho. Bem onde precisa mesmo. E se você quiser também, você consegue controlar aqui com a mão, né? Então, vou mostrar pra vocês. Pode ver que ele desce bem na hora que o Kick bate. Então, o Kick bate e desce, logo depois já sobra ali a frequência, pra não ter esse atrito, né? Na hora de bater Kick base. Soa bem limpo isso. O Tech House é muito bom. E a gente fez um belo corte ali nos agudos também. É. A gente cortou aqui os agudos também. Que se eu ouvi o timbre com ele desligado, dá pra notar bastante. Esse timbre do baixo é bastante sub, mas tem um agudo ali também. Bota os dois juntos agora. Mais uma vez aí. Agora com tudo. Então, galera, ó. Só pra vocês notarem a diferença, vou solar aqui agora os dois que ele falou, o Kick e o Baixo. Olha eles desligado, todos os plugins deles e ligado. Desligado agora. Vendo, aqui ele tá sem o sidechain, ele tá com todos os agudos. Então, quando você liga e limpa tudo e deixa as frequências trabalhar separadamente, fica tudo limpo e nada mais estoura. É, gente. Esqueci de mostrar aqui também, ó. O sidechain que a gente usa. Que veio logo depois do Ekedo pra aqui ali, ó. É. Que é o Kickstart. Do Nick Romero. A gente gosta bastante. Você consegue controlar a mix do sidechain aqui. É bem irado. É bem irado mesmo. A gente usa ele pra várias coisas. E é praticamente o sidechain que a gente mais usa é esse. Bom, acho que KickBase é isso. Vamos partir pro próximo. Bom, galera. Então, agora eu vou mostrar os últimos canais aqui do som. Que é basicamente o synth, o vocal e dois vocal cuts aqui que servem como efeitos também. Então, o primeiro é o synth que a gente usou. Que é esse. Mostrado aqui que ele tá cheio. Então, é esse. A gente queria mesmo um synth que fosse perk. Já era proposital. Isso a gente achou esse. Casou perfeito com o som. A gente usou a Vanger. Também é um plugin que a gente usa bastante. Ele é um sequenciador. Esse preset é um sequenciador que tinha esse timbre. E a gente acabou usando. A gente usa bastante o Avenger também. Bastante. Ele é muito interessante. Pra baixo ou coisas melódicas. Pra tudo, cara. Pra tudo. O Avenger é muito bom mesmo. Então, aqui no mid, né? A gente pegou ele. E foi descendo o pitch dele. Mesmo sem respeitar o tom da música. Esse desenho que você for ver. Não tá respeitando o tom da música. Mas por se tratar de uma perk. Ele deu o efeito exatamente que a gente queria. Então, a gente fez. Uma hora ele desce. Uma hora ele desce. E outra hora ali. Ele sobe. Dando efeito contrário mesmo. Então, a gente desenhou na mão mesmo. E deu esse efeito, né? No meio do som a gente fez isso só em um compasso. E depois do break principal a gente usou dois compassos fazendo isso. Pra dar essa ideia de movimento mesmo no synth. Então, no meio do som, ele fez duas vezes. Uma descendo. E uma pra cima. E lá pro meio do som pra frente. Ele faz isso duas vezes. Dois compassos. A mesma coisa. Uma descendo. Outro subindo. Então, não fica aquela coisa repetitiva. Tem essa progressão. Entendeu? Nunca sai esse negócio aqui. Tem que tirar lá. Opa. Ó, galera. Pra quem não conhece esse daqui. O Loop Cloud. É onde a gente praticamente faz toda a nossa bateria. A gente gosta muito dele. Ele é muito bom. Pega loops lá. Picota. Pega só uma parte do loop que você quer. Manda pro teu som. Você consegue pegar a bateria já no tom que você quer. Você consegue filtrar lá. Por gêneros. Por instrumentos. Tudo. E é muito bom mesmo. Assim. A gente aconselha muito você usar. Muito bom mesmo. Aqui, nessa parte do som. A gente pegou o memo. A gente duplicou o canal. Usou o memo. A mesma perc synth. E fez ela reta, né? Nessa parte que a gente chama de pré-break. Que é, no caso, o silêncio que a gente deu pra dar uma acalmada antes de vir o break principal. Que ela faz... Ela é reta, né? Eu coloquei uma automação nela de frequência, aparecendo ela de leve. E outro, um reverb subindo. É um reverb que a gente usa muito. Que é esse daqui. Da Veguense. E a gente usa ele em praticamente todas as produções nossas aí. Me dá um efeito legal, bacana. Então, ela vem, ela faz... É a mesma... É a mesma perca. É o mesmo pluguinho, os dois. Mesmo timbre. Então, é isso. Esse é o synth principal que a gente já falou lá no começo. Que a ideia era fazer a track usando um synth perk como principal. Bem em pista. O vocal a gente mostrou lá no começo também. Vou mostrar de novo aqui agora. E vou mostrar os plugins que a gente usou nele. Então, eu tenho um proki aqui. Eu dei uma cortada. Dei dois make dinâmica aqui. Funcionando aqui na região... Que é a região principal de frequência de voz. Que é entre 1500 a 3000 hertz. Essa é a região principal de qualquer vocal. Se você der um ganho nessa região, o vocal vai soar um pouco melhor. Não pode exagerar. Senão, atrapalha. E o color copy é um delay muito bom também. Irado. Que a gente usa muito. É... O X noise. Que é pra tirar mesmo os chiados do vocal. As coisas indesejadas mesmo. Aquelas que às vezes você nem escuta. Aquele shampoo sujo que vem. E aí você dá uma limpadinha, né? Tem vários X noise. Vários X noise do mercado. A gente gosta desse que é da Waves. Esse é um reverb que... A gente é fã de carteirinha. A gente usa ele muito também. É... É da Vengeance também. É da Vengeance também. É a mesma... A mesma empresa do... Do Avenger. Do Avenger. É... Ele é muito bom também. Tem um de Esser. Tem um de Esser. De Esser. É o Steenberg mesmo. Direto do Cubase. De Esser nativo do Cubase. Que... É muito foda também. A gente pôs um compressor, né? Esse Presswork, ele tem esse modo aí de vocal compressor, né? Ele tem vários modos. Ele tem cinco modos. É, acho que é um. De quatro ou cinco modos. Ele é um compressor completo da URI. Completo mesmo. Oh, caramba. É... O Ider. Também é... É um... Esse daqui é de graça. De graça, né? Você consegue baixar ele aí de graça. É do Infected Marshall. E é muito foda. Ele mexe com o estéreo ali. Ele abre a estéreo do vocal ou do synth. Do que você quiser. Do que você quiser. Do que você colocar ele ali. Não pode exagerar muito também. É. Isso é importante. E o resultado dele é bem interessante. Aqui eu tenho outro Colorcopy que eu usei com automação dentro do programa. E... Eu tenho aqui o Spectral Key da Vegans também. Que é muito bom também. Ele faz aquela mesma parada do Pro Key que ele dá um corte brusco e nada depois desse corte passa. Esse é bem brusco, né? Se eu faço uma... Esse daqui, se eu faço um corte no 100 Hz, do 0 a 100 nada vai aparecer. Ele é foda. Então é isso. Eu vou botar o vocal sem nada de efeito e com efeito. How many joints do you smoke a day? How many joints do you smoke a day? How many joints do you smoke a day? Sometimes like there's a party Friday night or something. We just... Sometimes like there's a party Friday night or something. Então, meu, é gritante a diferença. Às vezes você vê o vocal, você acha que a qualidade dele tá muito ruim, mas se você der um bom tratamento nele, você consegue chegar numa qualidade boa. Esse é um bom exemplo disso. Ó, ele sem plugin. E ele com todos os plugins. Então, realmente a mixagem é um pouco ouro da sua qualidade final. Aqui eu tenho um outro vocal cut, que ele tá funcionando como uma ambiência do som mesmo, ele é meio repetitivo e ele é bem baixinho, ele fica de fundo dando uma ambiência pro som. Subindo uma automação de reverb aqui nele. Aí quando entra o break, eu boto um pouco mais do loop dele ali. E eu deixo mais uma parte do loop aparecendo, que não aparecia antes. Ele também, ó, eu usei pro key. Eu usei o color copy. Nesse caso eu usei o delay pra dar uma aberta no estéreo também. Que dependendo de como você usa o delay, você consegue fazer isso. Eu usei o reverb, que é esse que a gente usa em muitas coisas. Outro color copy aqui que tá com automação dentro do projeto. Esse daqui também é pra automação dentro do projeto, na hora dos breaks, pra dar essa dinâmica dele ir lá pro fundo, ir desaparecendo e depois ele volta a aparecer. Eu tenho um spectral key aqui que eu não usei. E tem um wider também aberto nele no 24%. Eu vou tocar ele sem nada e com nada também pra vocês verem. Então, galera, dá pra ver mesmo... Uma absurda. ...como é importante os plugins certos na hora certa, né? E aqui, por último, o último canal do som, a gente tem um outro vocal. A gente colocou o vocal FX aqui. Que ele realmente é um efeito que dá no meio do som. Ele só faz isso. A gente também usou pouca coisa nele ali. Eu vou desligar e ligar. Desliguei tudo. Todos os plugins estão aqui. Já mostrei ali no outro vocal, então não vou falar de novo. Então, basicamente, todos esses são os sintes do som. Vou botar só esse pedacinho aqui pra rolar com tudo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal. Então é isso, tipo, menos é mais realmente. Você tendo os timbres certos, fazendo a mixagem certa dele, você já consegue atingir o que você deseja, sem ficar enchendo um monte de coisa e deixando o som bem bagunçado. E às vezes não conseguindo chegar onde você quer, né? Você põe tanto elemento que... A gente já foi assim, inclusive, né? Já usava, fazia até com 60, 70 canais, mas pra tech house realmente não precisa. E o público também, muita coisa bagunçada, o cara chega a nem entender direito o que tá acontecendo. É, a pista nem entende, às vezes. Então, você fazer um som mais simples com os timbres certos, às vezes dá a mais boa na pista. Beleza? Bom, galera, agora a gente vai pra parte que interessa, que é a parte que a gente estica a track. Depois que você já tem o tema, né? Que você já deixou ali os 30 segundos, ficou no loop ali um tempo, encheu de batera, fez o kick bass, agora é a parte que mais interessa. A gente vai esticar o som. Só uma dicasinha, antes de você esticar o som, esse loop é importante se você ficar bastante tempo nesse loop de 30 segundos e ele não enjoar, quer dizer que o som pode ficar bom. Que vai tá bom. Então, você tem que fazer esse loop, ficar um tempo nele e deixar ele sem enjoar. Você não pode enjoar dele. Pra depois você vir pra essa parte de esticar a música. Bom, a gente começou aqui, uma coisa que a gente sempre faz é duplicar o canal do kick e do bass. E a gente já deixa esse canal aqui, a do kick laranja, ele já fica como um kick filtrado. E esse canal do bass aqui azul também já é o bass filtrado. A gente já deixa um canal ali certinho, já programado pra gente fazer a nossa intro ou os breaks lá mais na frente. Aqui no canal a gente só fez, usou o frequency, né? Fez esse corte, deixou levemente aqui levantado nessa frequência, pra dar um efeito mais próximo do mixer, da Pioneer, o filtro. O filtro dele. Dá um... Fica bem parecido. A gente faz isso no kick e também faz no bass. Aqui ó. Dá um solo nos dois ali. O kick e o bass filtrado. Aqui nos 30 primeiros segundos do som, a gente deixa ele, começa com ele filtrado, né? Deixa eu tirar aqui pra mostrar. Então galera, esses 30 primeiros segundos a gente deixa o kick e o bass filtrado, né? Aí, depois deles, ali na frente no 17, que a gente já dá ideia mais ou menos do kick e do bass, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Tchau. Então, esses próximos 30 segundos aqui, a gente já dá ideia, já solta o kick e o bass, já pra ter ideia mais ou menos do som, como é que vai ser, né? E lembrando, claro, que o começo aqui, esses primeiros um minuto, a gente deixa bem vazio, né? Sem muito synth, pra ajudar os DJs a fazer a mix, né? A gente e quem for tocar a track, né? Chama Friendly Mix, que a gente fala. E depois desses 30 segundos aqui, com o kick e bass, já cai na intro aqui, né? Num break de intro, né? Que a gente fala. Lembrando que aqui, ó, entra o vocal, né? Aqui já começa o vocal cut aqui. O vocal começou ali no meio, nos 45 segundos. Então, já entra esse vocal de ambiência e o vocal effects, que a gente tinha falado antes. Aqui, ó, o kick e o bass filtrado de novo, né? Entrando no... Na intro, no break intro, né? Aqui já começa a aparecer mais o vocal, igual ele falou ali na outra vez que ele mostrou. A gente já começou a mostrar um pouco mais do vocal, mais do que ele já tava aqui no começo, né? Desse vocal ambiência. Desse vocal ambiência. A gente já tá ficando... Então aqui a gente já Põe o vocal do som ali Pré drop E logo quando dropa Já entra o synth Principal, já mostra um pouco dele aqui Ele dá uma ideia Do que vai ser o synth principal E aqui também Esse timbre Esse timbre aqui O vocal cut Aqui ele está com duas automações O color copy e outra automação de reverb Para dar uma profundidade nele Qual a ideia dessa profundidade? Vou botar para rolar aqui Então vocês podem ver Quando rola esse vocal aqui O que está com a automação de reverb Ele já está bem lá no fundo Então faz esse vocal aqui aparecer melhor Então além disso Eu tenho aqui na bateria também O grupo de baterias Lembra do grupo de baterias? Eu consigo abaixar todo o volume De uma vez De todas as baterias junto Através do grupo Então o que acontece aqui? Consegue ouvir o vocal perfeitamente Mesmo com tudo rolando Por quê? Porque o vocal Na hora que ele rola A bateria aqui Lembra do grupo de bateria? No grupo de bateria Eu consigo abaixar o volume De toda a bateria junto Então a bateria também Vem sumindo Com o ending de smile também Então quando o vocal Está rolando nesse final A bateria está mais baixa Do que ela é Esse synth está mais baixo Do que ele é E o baixo E o kick Os dois também estão Sumindo o volume deles Então tudo está sumindo E o vocal Rola antes Antes de fazer o drop Bem na cara mesmo Porque nada está ali No mesmo volume que eles Então é isso Virou o som Virou o som O que que entra aqui? Entrou esse Que é o synth principal E entrou Esse bass synth aqui Que é um bass De uma nota só Que ele dá Apenas um swing a mais Aí no bass mesmo É só essa nota Que ele faz E você pode ver Que a gente colocou Um pouquinho mais pra frente Aqui pra dar esse swing Que a gente quer Então o bass Aqui ele está fazendo Só ele E aqui ele faz Com esse swing No começo Vou mutar aqui o synth E ele com o kick Fica legal também Quer ver? É um movimento a mais No teu som Sem sujar Que já dá uma diferença Também Então Virou assim Aqui já entra de novo O vocal O vocal de ambiência E o outro de efeito Então como a gente sabe Que o synth Ele vai fazer Na primeira parte do som Só um compasso De pitch subindo e descendo E na segunda parte Dois compasso A gente deixou só Trinta segundos aqui Depois do primeiro drop E já meteu Outro mini break O synth também O synth também Ele tem a automação De um reverb Do color copy Que é o delay E da frequência É muito importante Essa queda de volume Antes do drop Porque na hora Que o drop Baixa também Dá a impressão Que está tudo mais alto Sendo que na verdade Está do volume Que era antes Porque você vem abaixando Você leva a galera Nessa sensação De que o drop Vem mais alto Isso é importante também Essa sensação É boa De causar Na pista Principalmente Dá muito boa Na hora do drop Mesmo nos PA Sabe Aqui nesse mini break A gente já deu a ideia Que lá Do meio Do som Para frente Vai ter mais Um compasso De pitch Desse synth Só que ele só faz Essas duas vezes Opa Ele só faz Essas duas vezes E Depois já volta A fazer uma só Aí o drop Já vem com o perk synth Que é o principal Já direto Aparecendo tudo Fazendo sempre Ainda não está fazendo Tanto quanto vai fazer Depois Mas já está repetindo Mais vezes Tanto mais Tanto mais Então aqui ele vira Do mini break Ele deu drop, fez 30 segundos Aqui com o synth principal Depois ele ainda tá com o kick Baixo sem filtrar A gente mostra o vocal aqui de novo E depois a gente dá uma ideia De como será o synth do break principal De novo aqui Fazendo em dois compassos, não só em um E já entra no silêncio Que a gente tira toda a bateria Antes de entrar o break principal Pra dar essa Essa respirada na galera Dá uma acalmada na galera Dá a ideia do synth E dá a respirada antes do break principal Então ó Deu essa respirada Eu botei um delay aqui No vocal FX Pra ele prolongar E aqui no 113 Tá entrando o break principal do meu som Que é o break maior Com um minuto ou mais Geralmente No caso aqui Ele tá com um minuto aqui Depois ele tem mais 15 segundos Pra enganar a galera mesmo Porque aqui a gente bota até um kick Pra achar que vai virar E não vira E aí fica tudo quieto E faz mais duas vezes Nesse caso em específico A gente usou mais 15 segundos Mas muitas tracks A gente deixa apenas Com um minuto mesmo O break Ou às vezes até com um minuto e meio Depende do que você quer A hora que você quer Nesse caso A gente quis dar um efeito Mais pista Pra esse drop aí Que fica tudo quieto E fica só O Aperk e synth Ali no caso Parecendo Dá um efeito bem legal Bem pista Sim Então entrou aqui no 113 Vai fazer 30 segundos Com kick baixo Filtrando Sumindo Daí depois Entrou o synth Fazendo já Dois compassos De pitch Subindo e descendo Vai dar essa enganada Na galera E Vai virar Depois Com o synth Completo Voltando junto Com o som Tudo junto Então Vou botar pra rolar Que é basicamente Isso mesmo E Vamos lá Ó Kick baixo Sumindo E essa parte aqui Também ó Do synth Que tá reto Ele sobe A frequência Pra ele vir aparecendo Desde a hora Que fez a respirada Até agora Ele vem aparecendo Cada vez mais E aqui também Eu dou um reverb Bem exagerado Pra depois Sumir de novo E na hora Que ele for fazer Aqui embaixo Ele já vai tá Sem reverb Vai tá igual Ele tá entrando Ali embaixo Então Olha a minha batera Como já sumiu Tudo aqui A batera Aqui já baixou Bastante o volume Então Ela vai ficar Bem de fundo Junto com tudo E aqui no synth Agora No break Ele tá tendo Também um delay Uma automação De delay E uma automação De reverb Junto Pra ele ir dando Movimento Nessa hora Do break No synth Aqui dele O synth principal Tá vendo Que a batera Fica bem de fundo E fica tudo O resto Na cara Muito É foda Isso é feito Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti